Fala pessoal, seja todos muito bem-vindos, eu sou o Rony Lousada, sou corretor de imóveis. Hoje eu quero apresentar para vocês esse apartamento que está a 5 minutinhos do centro da cidade. É o condomínio Serra da Bocaina, tá? Eu estou falando aqui de um apartamento de 3 dormitórios, sendo uma suíte. São 83 metros quadrados, com duas vagas de garagem coberta. Mas antes de apresentar esse imóvel para vocês, eu quero fazer aquele convite de sempre. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. E no final do vídeo, se você gostar desse apartamento, deixe aquele joinha também, que isso me ajuda muito, tá? Então, feito o convite, vamos para a apresentação. Eu quero começar aqui pela cozinha, que eu achei bem interessante aqui, que tem uma porta que dá a divisão. Então, ou seja, ele fica mais privativo, de repente está mexendo com alguma fritura lá, fica fechadinho aqui, tá? São os detalhes que fazem a diferença. Todos os planejados que você está vendo, isso aqui também vai ficar no apartamento, tá? Todos os móveis fixos, são tudo madeira MDF, tudo muito bem feito, tá? O apartamento, ele é uma graça, muito bem acabado. Aqui, nós vamos ter a área de serviço, a parte da garagem toda coberta. Detalhe aqui, que além de ter a tela de proteção, o proprietário também colocou uma tela mosqueteira, tá bom? Então, aqui, durante a noite, durante o dia, pode ficar aberto, que não vai ter aquele incômodo de mosca. Vamos continuar aqui. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui, tá? Presencialmente, para vocês sentirem a energia desse lugar. É um apartamento muito bem cuidado, tá? O piso, muito bem feito, em laminado. Praticamente, o apartamento todo foi decorado com papel de parede. Então, muito bem feito também, muito bem colocado. Detalhezinho do lustre. Aqui, nós vamos ter uma varanda. E onde tem uma área comum. Uma piscina adulta, piscina infantil. Um playground. Tem também ali um salão de jogos, salão de festa, churrasqueira. Eu só não vou descer hoje, porque está tendo uma festa lá. Então, vamos respeitar a privacidade de quem está ocupando, né? Mas, tudo isso no condomínio tem, tá? É um banheiro muito bem decorado. Como eu falei, é tudo recheado, tudo com armários planejados. Papel de parede. Temos também aqui ventilador de teto. Também com a telinha de proteção. As cortinas e persianas. Vou entrar aqui no segundo dormitório. Também com a cortina e persiana. Ventilador de teto. E um guarda-roupa. Que pega inteirinho também. E o detalhe que o guarda-roupa foi feito com a cama meio que embutiu dentro do guarda-roupa. Então, ficou todo esse espaço livre aqui, ó. Agora, vamos conhecer a suíte. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. E se você conhece alguém que está procurando um imóvel aqui nessa região. Pra quem não conhece aqui o Serra da Bocaina. Ele fica aqui bem pertinho da Praça da Bíblia. Que é um ponto onde as pessoas tudo vêem finalzinho de semana comer um churrasquinho. Tomar aquele açaí. Esse quarto aqui, a suíte, ele já está aclimatizada, tá? Então, aqui nós vamos ter um ar-condicionado e ventilador de teto. E agora aqui, finalizando o banheiro da suíte. Gente, é isso aí, tá? Se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu quero te agradecer muito. Se você gostou, deixa aí pra mim o seu comentário. E aquele seu like também, tá? Então, se você conhece alguém, eu vou deixar valores e mais descrição do imóvel. Tudo na descrição, tá? Gente, obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí